É para ti, Bernardo. É para mim? Ah, é o Ramo. Deve ser a tua empresa, mano. Bernardo, hoje é o nosso campeão PT Ramos contigo. Vamos! O Ramo é a tua equipa? Não, o Ramo é a região autónoma da Madeira. Ah, boa! Boa! Bacana, mano! Bacana! Está tranquilo, está bem, tranquilo. Está bem, mas eu não te posso dar beijos. Não sei se pode. Mais um avião, não sei se é mesmo. Tá bom, puto. Mais um, vou começar a fazer coleção. Não sei se posso. Não há duas, nem três. Ainda vai aparecer que ainda comeu o Fernando. Bernardo, ô Bacana! Ô Bacana! Ô Bacana! Ô Bacana! Obrigado! Estás a dizer adeus ou estás a dizer olá? Tchau, tchau! Parece ser a princesa Diana, mano. É a maneira como ele estava mexendo a mão. É só fazer assim, a princesa Diana, mano. Para não mexer aqui no... Não estou bacana. Não estou frio, mano. Vou vestir por aqui. Ô Bacana! Mas olha, olha, por acaso o café estava top. Espera aí, vou precisar. Hoje e sempre com o nosso campeão, a região autónoma da Madeira. A Madeira? É a região autónoma da Madeira. Está o rapaz de lá? O rapaz é madeiresse, chaval. Viva a Madeira! Eu quero umas férias na Madeira! Férias na Madeira! Férias na Madeira! Um abraço da Madeira, pá! Um abraço!